Vai! E ele, com o seu desejo, entregou pra ser narciso, um aviso, uma ordem de despejo, assinando a seu doutor. Assim dizia a feitição, dentro de dez dias que era a favela, passinha os barracos todos no chão, é uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada, não, meu senhor, não tem nada, não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada, não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim, não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me agendo. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, como é que faz? Mas essa gente aí, como é que faz? Quando oficial de justiça chegou, Ana Pastela, e contra seu desejo, entregou pra seu narciso, Um aviso, uma ordem de despejo, assinada a seu doutor, assim dizia a feitição. É uma ordem superior. Não tem nada, não, meu senhor, não tem nada, não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão, não tem nada, não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim, não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me agendo. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, como é que faz? Mas essa gente aí, como é que faz? Mas essa gente aí, como é que faz, doutor? O dia em que o morro descer e não for carnaval, Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral, E cada uma rana da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, No dia em que o coro comer, Na avenida se o morro descer e não for carnaval, No dia em que o morro descer e não for carnaval, Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral, E cada uma rana da escola será uma quadrilha, E cada uma rana da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, No dia em que o coro comer na avenida, Se o morro descer e não for carnaval, O povo vira de cortiço alagado e favela, Mostrando a miséria sobre a passarela, Sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria, Quem vai ser jurado ninguém gostaria, Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo nem vila, Tem autoridade que compra essa briga, Ninguém sabe a força desse pessoal, Melhor é o poder devolver esse povo alegria, Senão todo mundo vai sambar no dia Que o morro descer e não for carnaval, O dia em que o morro descer e não for carnaval, Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final, Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil, É a guerra civil, O dia em que o morro descer e não for carnaval, Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral, E cada uma ala da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, E alegoria é um tremendo arsenal, O tema do enredo vai ser a cidade partida, No dia em que o morro comer na avenida, Se o morro descer e não for carnaval, O povo virá de cortiço alargado e favela, Mostrando a miséria sobre a passarela sem a...